O presidente interino do Burkina Faso, Michel Cafando, está de volta ao cargo. Depois da tentativa de golpe de Estado, o projeto de acordo da CDAO foi aceito parcialmente, Cafando foi libertado e os golpistas acortelados. Continua a haver um desacordo no que toca a uma eventual amnistia. O presidente refugiou-se na residência do embaixador francês. Lutamos juntos nos tempos difíceis e triunfamos juntos na liberdade. Agora estou livre para me movimentar, retomo o meu trabalho e reafirmo a legitimidade nacional. Segundo o acordo agora firmado entre os golpistas e os militares leais ao presidente, ambas as forças vão ficar acorteladas e a uma determinada distância. O projeto de acordo da CDAO previa uma amnistia para os golpistas, mas Cafando está contra. Outro ponto era a saída do primeiro-ministro Isaac Zida, que no entanto retomou as funções esta terça-feira.